Fala galera, beleza? Mais um vídeo, lembrando que na indicação nem de compra nem de venda, apenas um bate-papo. O IBR3, mesma situação da AMER3, então o ativo simplesmente saiu de R$4,25 para R$0,90, estamos falando aí de uma diferença de 350%, vou fazer o contrário aqui, 78% descendo para voltar, o percentual é maior, vocês sabem disso. Então, 80% de queda, deu esse candle de reversão, esse outro candle, e hoje teve uma alta de 67% e chegou a alguns momentos a mais de 100% de alta. Então, é o mesmo esquema da AMERA ali, galera, é loteria as caixas, se você não souber lidar com a situação e tiver uma habilidade maior, o negócio é ficar de fora. Aqui ainda tem espaço para continuar subindo, porque a descida foi muito acentuada, mas mesmo assim o risco é grande. Creio eu que aqui foi alguém que recebeu, eu não sei a fundo, mas que recebeu pagamento em ações, isso aconteceu com a PDGR, os caras vendem tudo e depois o mercado acaba tomando de volta uma parte, mas mesmo assim é furado, com uma queda dessa e uma subida dessa você não tem direção, ainda mais num ativo que operam descendo e subindo. É bem ruim tentar fazer um trade nessa situação atual da Oi, tem que esperar dar uma estabilizada, esperar o ativo ali começar a mostrar uma faixa de valor de trabalho, ele não perde aqui 1,40, ele não rompe, então dessa forma você consegue balizar uma estratégia. Agora, do jeito que está aqui, minha opinião é a mesma dar a merda, ficaria fora e não chegaria nem perto, tem muitos outros ativos aí que derreteram, que são empresas ali mais tranquilas, que pode ser uma oportunidade melhor. Beleza? Valeu!